Oi, gente, Roberto, Rilubis, Kroenki. Vocês querem um álbum lindo, com harmonias vocais assim, sofisticadas, emocionantes, grandes melodias. E se você conseguir entender em inglês letras que tocam em assuntos e temas cotidianos mais profundos, com envelhecimento e tal. Bom, se sim, a dupla canadense The Fortunate Ones, os afortunados, os sortudos, pode ser pra você, especialmente, o terceiro álbum deles, que saiu em junho de 2022, That Was You And Me. É um casal. Um casal musical, emocional e que cumpre multitarefas. Os dois cantam, tocam vários instrumentos. Ele, por exemplo, é o violão, né, ele diz as cordas, elas são as teclas e sopros e voz, enfim. Eles são canadenses. E fazem folk americana. Tem influência country pra fã de... Eu não falei que é lindão? Tem influência de pop, de indie, de country, alternative country, enfim. Pra quem é fã, vamos supor, da minha idade, né? Precisa de referências antigas, mas tocando o som, né? Mas David Crosby. Pra sensibilidades mais contemporâneas, Fleet Foxes. Este álbum foi composto, gravado durante a pandemia. Eles ficaram isolados numa cabana, lá no Canadá. Compunham as coisas, tocavam e mandavam pro produtor em Toronto. E além, então, desses questionamentos, né, e agradecimentos. Tem uma faixa aqui que fala assim, e eu ainda estou aqui, né, no planeta. Reveses da vida deles, também. Como se a pandemia já não tivesse colocado medo e questionamentos em todos nós. Ele, por exemplo, foi detectado um tumor na mão dele. Ele toca violão, ele toca as cordas. Imagina, né? Teve que tirar o tumor, imagina. Será que eu vou conseguir tocar? Imagina a cabeça, não só no sentido físico, no sentido financeiro, no sentido, enfim. You're still here. Você ainda está aqui. Que é uma das coisas que... Para as coisas boas, para as coisas más, né, você ainda está aqui. Que é uma coisa que a gente pensou muito durante a pandemia, né? Então, assim, um álbum lindo, lindo de música country, de folk, acústico. Eu escuto aqui no Spotify. Onde você encontra singles, os dois outros álbuns. Relaxante, né, o álbum? Mesmo que você não entenda inglês, não tem problema. Tem aquela vibe, anos 70, né? De soft rock, de easy listening, de country, folk. É lindo. Tchau.